É nóis, é nóis É nóis, é nóis Vencer ou vencer Vencer ou vencer Chegará até o final No peito, na raça, suor, na moral Dividindo as águas, cortando os mares Olho no olho com o cunho cerrado Pra tombar, pra doer, pra perder o equilíbrio Vai cair toda vez, só de lembrar disso Aí quero ver os pipocos traíram Os plebios, goelos, lodói, as mocinhas Os covardes choram, os filhinhos da mamãe Os pressão, os neném, mas não chore ainda não É guerra, é guerra Jesus te avisou Bom ânimo, véi Ninguém te enganou Ataque de lá Ataque de cá Lamenta, reclama Não vai adiantar Segura firme sua arma Pra contra atacar Levanta um escuro Que o paradigma murmura Caiu, se levanta Respira Bem fundo Acredita Exua Amarra bem forte Até ele gemer Um valente amarrado Fica a sua vez Depois torra Frita Sapeca do fogo Manda sair fora Arruca o couro Em nome de Cristo Em nome de Cristo Aí cê vai ver É o caralho É o caralho É vencido O que agora é pra valer Pra valer Pra valer Agora é pra valer Quem é quem? Vamo ver O que agora é pra valer Apetite e coragem Disposição Golpe potente Batá de leão Carne maldita Maldita carne Vai logo pro cá E não reagir Aí eu quero ver Os banana Os frouxos Os comédia Os bolhos Dondoco Os manhosos Os ratos Os frescos Mimados O ceboso Os boca aberta Os cabrito Medroso Servir é viver Se humilhar pra servir É Deus quem exalta A hora de vir Não é um acordo Não é um pedido Atropela E passa por cima dos bichos Não treme na base Não se entrega O confronto é duro Pra quem amolece Confortes não herdam O reino do céu Quem não corre a corrida Não ganha o troféu Quem não chuta pro gol Não perde gol Também nunca faz gol Quem nunca chutou Humildade agora É pra valer Hora de perdoar Quem é quem Vamo ver Fugindo solta a voz É nóis, é nóis Solta a voz É nóis, é nóis Cadê os mano? É nóis, é nóis É nóis, é nóis E os mano, é nóis, é nóis E os mano, é nóis, é nóis As mina, os mano, as mina, todo mundo É nóis, é nóis, todo mundo É nóis, todo mundo É nóis, todo mundo É nóis, todo mundo